Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, iniciando mais um vídeo. E hoje, gente, é resenha de um joguinho de banheiro que ficou top das galáxias. Ficou lindo, gente? Ficou maravilhoso. Esse marrom escuro, ó, e vocês estão vendo aí, né? Ele tá até meio avermelhado, tá parecendo um bordô, mas é marrom, parece marrom chocolate, sabe? Na embalagem ele vê escrito marrom, né? E eu começo a introdução do vídeo, já fico falando aqui das cores, mas é assim mesmo, gente, eu tô empolgada. Vamos lá, vou começar desde o início. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Gilmara, você está aqui no Ateliê Crochê da Gil. Aqui é um canal de resenhas e também de passo a passo, né, de videoaulas, peças super fáceis. Inclusive, esse jogo de banheiro tem a videoaula aqui no meu canal, só o bico de acabamento é diferente, né? Mas eu vou falando pra vocês aqui ao longo do vídeo. E aí, eu tenho um canal de vlogs, que é o Gil Crochê e Vlogs, lá eu mostro todos os bastidores da minha vida com o crochê. Aqui eu trago as peças prontas, né, gente? As resenhas e as videoaulas, e lá, quem assiste lá meu canal, fica sabendo em primeira mão qual é a produção que tá sendo feita ali, né? Vida real, gente. Lá é, eu costumo falar que é uma baguncinha abençoada, né? É isso, então. Trouxe aqui pra vocês um jogo de banheiro com três peças. É o modelinho que vai entrar pra minha revenda, né? Pra meu atacado pra revenda. E se Deus quiser, vai dar certo, né? Eu preciso tentar, né, gente? Eu preciso tentar pra ver se vai dar certo. Se não deu, não tem problema. Não vou desistir por isso, né? Vida que segue, continuo as vendas no varejo mesmo, mas eu queria arriscar, né? Fazer essa tentativa aí de trabalhar também com peças pra revenda. Então, gravei um vídeo, né? E eu acho que essa semana eu já vou liberar pra vocês, talvez mais pro final da semana, falando a respeito, né, do meu projeto de trabalhar com revenda. Kits para a revenda, né? Gente, então eu vou mostrar pra vocês o material que eu usei, ó. Nossa, eu tô empolgada, tô acelerada, gente. Olha, eu usei o cru, fio 6, olha que lindo. Fio 6, tá bem limpinho. Usei também nessa produção o bege ou o café com leite, né? Ele era só uma sobrinha, eu consegui passar quatro carreirinhas. Quatro, uma, duas, três... É, passei quatro carreiras nas três pecinhas, gente, olha. E sobrou aqui um restinho que dá pra fazer um porta-copo, né? E esse marrom lindo, maravilhoso, olha, gente, que lindo, olha. É marrom mesmo, viu? Vem escrito marrom na embalagem, né? Ele é fio 6, ele é da marca Barbantestil, gente. Não veio nem escrito marrom café, veio escrito só marrom. Tá muito lindo, tá top. Eu abri, ele era de um quilo, eu abri pra fazer o bico de acabamento, né? As duas carreiras, o bico de acabamento e até a linha da tampa do vaso. Então, ainda tenho bastante material. Tô querendo fazer bases, né, com esse daqui, desse mesmo modelinho que é sem flor. Então, agora eu vou pegar a balança, vou pesar pra vocês ver as três peças, depois só o tapete, só a tampa, pra vocês verem como é econômico esse modelinho. E já vou falar todinho, né, fazer uma resenha top aqui desse jogo de banheiro. Olha, tá, as três peças aqui, eu coloquei o caderno, gente. Tarei ali, né, deixei a balança zeradinha e aí coloquei as três pecinhas. 904 gramas. Vê se não é super econômico, gente. As peças ficaram de ótimo tamanho, olha que coisa linda. Três pecinhas, né? Eu vou tirar aqui a tampa do vaso e um tapete pra ver quanto ficou pesando apenas um tapetinho. Ô, gente, olha, eu desmanchando aqui, né? Deixa eu arrumar melhor. Olha, só um tapete, vamos ver, deixa eu dobrar ele aqui direitinho pra não ficar passando pro lado de lá, né? Ó, um tapete 312 gramas, vamos ver o outro, acho que esse aqui é a capinha, deixa eu ver. Gente, é isso que é a capinha, ó, vou pôr a capa pra vocês verem quanto que ficou pesando. 272 gramas a capinha, né? Agora, eu vou pegar aqui o outro tapete, ó. Vou dar uma dobradinha melhor aqui nele, gente, ó. 317 gramas. Então, foram essas daqui, né, o peso de cada peça e depois as três pecinhas juntas, né? Vocês viram aí, ficou registradinho, porque depois eu vou voltar nesse vídeo pra eu poder pegar aqui, né, e fazer as minhas anotações. Então, agora sim, vou abrir pra vocês verem. Então, aqui tá o tapete, olha que lindo, gente. Olha que coisa mais fofa. O outro tá ali dobradinho, ó, depois eu vou abrir as três pecinhas pra vocês verem, né? Como eu falei, essa cor aqui, ele é coringa também. Essa cor aqui cai no gosto da mulherada, né? Que é um degradê, ó, cru, bege, né, o café com leite e marrom, gente. Mas esse marrom tá top. Se tivesse dois dele na época, quando eu comprei, que já tem um tempinho que eu tava com dó de usar, eu teria pegado. Só que só tinha ele, né? Era pra ser pra mim mesmo, ó. Que lindo, gente. Então, a videoaula é a base do tapete charmosinho. Tem a playlist aqui no meu canal de um jogo de banheiro chamado jogo de banheiro charmosinho, porém, o bico de acampamento é diferente. Porque esse bico aqui é o bico quase russo, lá do ateliê Lore em crochê, né? Ô, amor, Mariana, chegou aqui, gente. Ela tava dormindo, acordou. Ué, cadeia? Nem vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, é... Eu coloquei nesse tapete, né? Tô chamando ele de top charmosinho, porque ele tá top de lindo mesmo, gente. Olha que lindo, lindo, lindo. Esse degradê é maravilhoso, né? Então, a medida, ó, ele ficou 69 de comprimento de uma pontinha a outra, 69 de comprimento por 50 de largura. E o outro tapete ficou a mesma medida. Esse aqui é a flor, fia? Toma, pega a flor. Aí, vai brincar com a flor. Desmontou meu cenário, mas tudo bem, né? Então, vamos lá, pessoal. Como eu tava falando pra vocês na videoaula, o bico de acabamento do tapete charmosinho é um pouquinho diferente desse aqui, ó. É mais ou menos parecido, gente. Só não tem as argolinhas, né? São sete pontos baixos, aí uma argolinha maior, sete pontos baixos, argolinha maior. E aí, como eu aprendi a fazer esse biquinho aqui da Loren, né? Que é o quase russo. Então, eu tô amando colocar ele em todas as minhas peças. E vai ficar aqui nesse tapete do charmosinho. Vai ser o top charmosinho, né? Por que eu tô falando isso, gente? Porque esse modelinho aqui vai entrar pra minha revenda, como eu já falei pra vocês no início, né? Então, ele é um tapete simples de fazer, facinho de fazer. Fica lindo, né? E eu espero que vocês gostem, que as minhas clientes gostem. Se você já quiser tá reservando o seu, me chama no WhatsApp de vendas, né? Que eu vou deixar o link na descrição. E também... Oi, Mari! E também, gente, pode me chamar lá no meu Instagram. Lá no direct do Instagram, né? Vocês podem chamar lá. Pode passar o seu CEP pra mim. Eu faço a cotação do seu frete, né? Enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu ainda não trouxe o vídeo onde eu vou fazer a divulgação oficial, né? Que é por atacado e de revenda. Revenda por atacado. Atacado por revenda? Eu nem sei mais como é que eu falo, gente. Sei que vai ser assim, ó. A partir de tantos kits, as pecinhas vai sair com o preço... Não vai sair com o preço de varejo. Vai ser com o preço de atacado. Então, vai valer muito a pena. É esse modelinho aqui, né? O tapete Anne com flores. O jogo de banheiro Anne com flores. Passadeiras e também o trilho de mesa. Vai ser o trilho de mesa folha, tá bom? Esse vai ser as peças que eu vou estar colocando pra revenda. Ah, Gil, então você não vai mais fazer outros modelos? Vou sim, gente. Claro que eu vou, né? Primeiro eu quero estar trabalhando com essas peças aqui pra fazer, tipo, um estoque legal. Pra quando eu tiver uma clientela, chegar e falar O que você tem aí? Ah, eu tenho tanto, né? Tenho, olha, tenho cinco jogos. Sonhando aqui, né, gente? Mas tudo é sonho e Deus abençoando. Deus conhece o coração da gente, né? Sabe que a gente quer fazer as coisas tudo com amor, tudo com carinho. Tudo, como é que eu falo pra vocês? Com honestidade, né, gente? E é isso, ó. Deus abençoa e quem sabe vai decolar. Essa é a minha ideia. Eu creio. Tem que sonhar, né, minha gente? Então é isso. Agora eu vou pegar a capinha da tampa do vaso pra vocês verem. E aqui tá a tampinha do vaso, gente. A capinha pra tampa do vaso. Olha que coisa linda. Eu fiz a mesma quantidade de correntinhas que eu faço lá na videoaula, né? Se eu não me engano é 19 correntinhas. E o tapete eu inicio com 31 correntes. Porém, na videoaula eu deixo todas as dicas pra você poder tá fazendo a sua peça maior, né? Então, bem no início do vídeo, quando eu tô iniciando a videoaula, eu já deixo ali as dicas, né? Pra aumentar, pra diminuir, porque provavelmente a sua tensão de ponto não vai ser igual a minha. Então, pode ficar maior, menor, né, gente? Então, vale a pena assistir do início ao final a videoaula pra gente ir pegando, né, essas dicas que eu, no meu caso, que gravo videoaulas, meninas que gravam. É interessante, quando a gente for fazer a aula da artesã, assistir do começo ao fim, pra poder tá pegando aí as dicas, né? Que a gente vai deixando ao longo do vídeo pra ela acontecer de fazer a peça. E aí, vim falar no comentário que a aula foi péssima, que a gente não explicou direito, né? Sendo que, às vezes, a gente fala ali na videoaula e a pessoa não prestou atenção, ou então empurrou o vídeo lá pra frente e aí perdeu as dicas, não é mesmo? E aí, gente, olha, aqui eu fiz nove carreiras, a carreirinha aqui, ó, de marrom, eu fiz quatro com o cru, quatro com café com leite ou bege, né? E aqui com o marrom eu fiz uma carreirinha a mais, ainda, ó. O tapete tem dez carreiras e a tampa do vaso tem nove, tá? Por conta do bico de acabamento ser grandinho, né? E a minha tensão de ponto, ó, ela não é pequena e nem apertadinha, gente, olha. Ela é larguinha, né? Grandinha e larguinha. Então, a minha capinha, ela ficou cinquenta e oito por quarenta e oito, gente, quase cinquenta e nove centímetros, mas eu vou considerar aqui cinquenta e oito, né? E já fiz a redinha também, já coloquei aqui até as pérolas, olha, que lindo. Tá parecendo até bordô na filmagem, pessoal, mas não é, é marrom mesmo. É que eu já joguei o rótulo, senão eu ia mostrar pra vocês, olha que lindo. Então, tá aí, mais um joguinho, né, disponível na minha pronta entrega, tanto aqui no varejo quanto para o atacado. Só que de varejo é um preço e o atacado é outro, né, gente? A partir de quantos kits? Calma, essa semana ainda, ó, se atenta aí a data, gente. Eu não sei nem que dia que vai esse vídeo aí pra vocês, porque tô gravando alguns vídeos, né, no mesmo dia. E aí, eu vou programar aqui no meu canal pra ir liberando durante a semana. Mas, essa semana ainda, né, na data aqui que eu tô mostrando esse vídeo pra vocês, vai sair o vídeo de divulgação aí da revenda, tá bom? Então, se você ficou interessado, é só me chamar no meu WhatsApp ou no meu Instagram, que eu tiro aí todas as dúvidas que você tiver, tá bom? Eu vou organizar aqui as outras peças e a gente conversa mais um pouquinho. Olha aí, minha gente, arrumei as três pecinhas de uma forma que vocês consigam fazer um print, quem quiser, né? Faz aí seu print, guarda na sua galeria, uma hora que você tiver aí, né, sem ideia pra tá confeccionando. Olha, tem aquele print lá da amiga Gil, acho que eu vou reproduzir, né, gente? Olha aí, olha que coisa linda. Como maravilhoso, gente, eu amei. Eu tô até imaginando aqui agora fazer a combinação de cinza com chumbo e preto, não? Então, ai, que lindo, degradê de rosa, degradê de azul, amarelo, meu Deus, a cabeça aqui da bichinha tá fervilhando, gente, mas é isso, né? Tem que ir devagarzinho, senão é... como é que fala? Tem que mexer o doce devagar, né? Tem que continuar, mas devagar, não é mesmo, gente? Senão a gente se atropela tudo ainda e fica um monte de produção iniciada e não consegue terminar nada, não é mesmo? Mas a vontade é de ter aí uns dez bracinhos, dez mãozinhas e poder confeccionar um monte, né? Ao mesmo tempo, conversas aleatórias, né? Pessoal, então é isso, acho que o vídeo até ficou um pouquinho longo, né? Eu agradeço a sua paciência, você que tá me assistindo até aqui. Se você assistiu o vídeo do início ao fim, tá me ouvindo falar agora nesse momento, procura aí no seu celular, no seu aparelho que você tá me assistindo. Se tiver um emojizinho marrom, um emojizinho marrom, que emoji? Um coraçãozinho marrom de emoji, deixa pra mim aqui na descrição do vídeo. Nossa, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito feliz mesmo de saber que você acompanhou do início ao fim. Deixou esse coraçãozinho só pra ajudar aqui no engajamento do canal. Eu sou sua gratidão, gente, a todos vocês que acompanham aqui o meu canal, né? Estão me acompanhando lá também no meu canal de vlogs, que é o Gil Crochê e Vlogs. Eu não imaginava, né? Que ia ter tanta repercussão como tá tendo, tanto aqui, gente, como lá no outro. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada. Por cada dia que passa, tem pessoas novas chegando e as que estão comigo desde o início não foram embora, né? Continuam aqui comigo. Então, quando coloca ali o comentário, olha a fotinha, até já sei quem que é. Ah, é a amiga, né? Eu já sei quem é, gente. Tá sempre comigo aqui, então eu sou só gratidão mesmo a todos vocês. Ficou interessada aqui nesse kit? Quer tá comprando comigo no atacado? Quem tá comprando aí no varejo também, né? Pra dar de presente ou pra enfeitar a sua casa? Pode me chamar no meu WhatsApp de vendas. Lembrando que eu vou deixar o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo. E também vocês podem me chamar lá no meu Instagram. É um prazer atender todos vocês. Gente, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.